O meu nome é Severino, como não tenho autodipia, como há muito Severino, que é a Samirromaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muito Severino, com mãe chamada Maria, fiquei sendo Severino, do final de Zacaria. Ah, mas isso diz é pouco. Há muitos na freguesia, por conta de um coronel que se chamava Zacaria, e que foi o mais antigo senhor dessa sismaria. Como então dizer quem fala, ora, vossa senhorina, vejam. E os outros seguiriam, de Maria, do Zacaria. Lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Ah, mas isso ainda diz é pouco. Se pelo menos mais cinco havia, com o nome de Severino, filho de tantos marinhas, mulheres de outros tantos jafinados, atari. Morando na mesma terra amada, eu sou em que eu vivia. Somos todos Severinos, iguais, em tudo e na sina. Na mesma cabeça a grande, que a costa que se equilibra, sobre o mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque no sangue que usamos, tem pouca tinta. Mas, se somos Severinos, iguais, em tudo e na vida, morremos de morte igual. E aquela nenhuma morte se vinha. Morte que se morre. E de idos de idos trinta. E de boas cabanas de idos vinte. E de fome. E de fome e popônia. E é assim que a doença e a tristeza tá com qualquer idade. Inclusive gente não nasce. Mas, para que melhor possam conhecer a história de minha vida, passa a ser só o Cirili. Quem gosta de prevenção. Imica. E de fome e popônia. Inconfortado com a morte que aguarda o Severino, de velhice, de sustenta e de fome, a cada dia, morte Retira de Severino, com a morte se depara morrida e matada com a vida, Severino Vida Morte em vida Severino Morte em vida Morte em vida Morte em vida Retornar os mortos Agora os mortos caminham sobre a terra, milhares de corpos amortizou a guerra, pequenos mortos, pequenos da terra Morte em vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que a bunda exata quando olha pra você Dando todo o seu dinheiro com o escanto do poder Nunca mais Nunca mais Nunca mais NÃO Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais NÃO 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 há mais nada fazer Nadaсолio Nada peter Avou conta Elle fará dia E aí 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 E aí